Fala aí pessoal, bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. Bom gente, no vídeo anterior eu mostrei aqui a parte que eu e o dono aqui está cavando, que é para fazer um barracozinho de taipa, tá? E não deu para filmar porque estava chovendo muito. Aí hoje eu estou aproveitando a oportunidade para mostrar a vocês, tá? Um pouco do meu trabalho aí. E agora eu vou continuar cavando, tá? E desculpa aí gente, se eu não ficar interagindo muito com vocês, tá? Porque se eu ficar parando muito para ficar conversando, aí o serviço não vai adiantar muito, tá bom? E é por isso que as vezes quando eu estou roçando aqui, limpando mato, ou eu falo no começo ou as vezes eu nem falo, tá? Ou apenas eu ligo a câmera e fico filmando, tá bom? Eu peço desculpas aí a vocês por isso, tá? Por eu não estar interagindo muito com vocês, tá bom? E se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, tá? Deixa o seu like e compartilha aí os vídeos aí do canal, tá bom? Então é isso, então vamos começar a luta aí, né? Vamos espalhar o sangue que já está na hora já de espalhar o sangue, tá bom? Então vamos aí para a mola aí, tá? Tchau, tchau. Aqui, gente, olha, no começo eu estava cavando com isso aqui, ó. Só que aqui tem muita pedra, tá? Muita pedra. E essa ferramenta aqui é muito maneira e quando a gente dale fica quicando, tá? Aí eu arrumei, eu peguei emprestado essa ferramenta aqui, a shibanka, porque ela é um material adequado, tá? E ela é mais pesada e penetra mais, tá bom? Aí facilita mais o andamento aí do trabalho, tá bom? Eu vou continuar aí, tá? E aí? E aí? É, e aí? É? E aí? E aí? É, e aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom gente, eu peço desculpas aí mais uma vez porque às vezes nessas filmagens aí que eu faço, nesses vídeos aí, às vezes a câmera fica com o zoom um pouco distante. Porque não tem ninguém para segurar a câmera e o meu canal é novo e eu aproveito a oportunidade de filmar sozinho. Eu não tenho recurso, não tenho capital para pagar alguém, para segurar a câmera. Agora aí alguns dos meus familiares são desocupados, tá? Quando meu canal crescer, ficar maior, quando tiver entrando recurso aí, capital, tá? Eu vou comprar uma câmera, tá? Uma câmera mais avançada. Vai ter uma pessoa segurando a câmera aí, tá? E para mostrar a vocês com mais detalhes, tá? Até quando eu for fazer a germinação das sementes, né? Porque eu estou vendo aí que tem vídeo meus aí que eu estou fazendo vídeo e eu não estou aparecendo, né? Nos vídeos. Apenas as minhas mãos, as sementes, as plantas, tá? É bom aparecer, né? Porque a gente, além de mostrar a imagem, a gente fica interagindo com as pessoas, tá bom? Então é isso, gente, tá? Eu peço desculpas aí a vocês, porque tem vídeos meus aí que eu não apareço, tá bom? Vamos continuar, né, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.